Vamos falar do dia 11, vamos falar do dia 28 de novembro O dia hoje começou pra variar, 5 e meia da manhã Acordei cedo, fui trabalhar, tive consultoria de roteiro hoje da Akemi E economizamos aí incríveis 5 mil reais só escolhendo o passo certo e reordenando as cidades Sem mudar nada no roteiro, nada Tudo que ela tinha lá, continuou existindo E aí, terminamos a consultoria E aí, falei, vou sair porque hoje é dia de rodar Eu queria visitar 3 lugares e consegui ir nos 3 Então, primeiro destino, saí daqui da hospedagem, né? Estou em Ueno E fui para Aoyama, que é uma parte do Tóquio que eu nunca tinha ido E já de cara, minha surpresa, assim, de ter encontrado muitos carros esportivos Eu nunca vi tanta gente passando com um carro esportivo, mandando aquele Aqui em Tóquio, como eu vi em Aoyama E o que que tem em Aoyama? Tem um centro de trabalhos artesanais tradicionais E era lá que eu queria ir Por quê? Porque volta e meia vocês me perguntam sobre Ah, eu queria comprar um omiyage mais tradicional, uma coisa mais assim Para alguém importante ou algum presente, sabe, mais bacana Eu fiquei sabendo sobre esse local com uma processora de chá Ceremonia de chá E aí eu falei, vou lá conhecer para ver como é que é E o meu objetivo era só conhecer, gente Só conhecer Mas o negócio é tão incrível, as paradas são tão bonitas Que eu acabei gastando 10 milão lá 10 mil ien, acreditem E foi só com coisa barata, tá? Assim, barata comparado ao que tinha lá, né? Tinha coisa de 150 mil ien, 500 mil ien, umas paradas assim E é muita coisa Desde a cerâmica até coisas de madeira Tinha um cara fazendo na hora Um artesão E aí eu fui ler a placa e tava dizendo assim Master Woodcraft e não sei o que Aí eu falei assim Nossa, o cara deve ser sinistrão, né? Aí perguntei assim pra ele Quanto tempo você faz isso? Aí ele falou assim Há 30 anos Eu falei, nossa, a minha idade é ele Eu tenho 51 E assim É aquela conversa cacofônica, né, gente? Que fala uma palavra ou outra E eu falo alguma coisa em japonês Aí a pessoa confirma E fiquei mó tempo lá Achei que ia ser super rápido Mas não é E lindo, lindo, gente Sério Vocês têm que ir lá Saindo de lá Eu fui na Jingu Gaien Jingu Gaien é uma avenida muito famosa Você com certeza já viu uma foto, um vídeo Qualquer coisa do tipo E é uma avenida famosa Porque ela tem aquelas sequências de Árvore, né? De Ginkgo Biloba Olha que linda Essa árvore aqui Ela é um fóssil vivo Ela é muito antiga E, incrivelmente, ela foi A árvore que sobreviveu A bomba atômica E por isso que ela ficou muito famosa Sabe assim Pela sua, digamos, resiliência, né? Por ter sobrevivido pelo seu poder Né? Tipo, várias coisas já acabaram E essa árvore aqui, ó Continua de pé E fica a dica Às 4h30 da tarde Eles acendem as luzes E fica mais lindo ainda Talvez se eu tivesse ido Final da semana passada Eu teria mais bonito Porque tinha algumas árvores Que já estavam, assim, bem peladinhas Já tinha caído bastante folhinha Mas tinha outras que Que ainda não Estavam bem cheias Talvez os 3 dias atrás Tivesse mais bonito Mas quando a luz acende Cara, fica tudo lindo demais Lindo, 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 lindo Saí de lá Saí de lá Peguei a Ginza Line E em sequência a Ribia Line Pra chegar no Torino Iti, né? Que é um evento que acontece No Washi Ninja E eu achei que o evento Ia estar, assim, cheio Normal Aquele cheio de evento, né? Mas eu não achei que estaria tão cheio Eu já tinha conhecido um tempo antes Não esse evento, né? Mas outros eventos parecidos Assim, com amuletos bem similares Com a minha família E eu já sabia que tinha a ver com Tipo, o sucesso da profissão, sabe? Que toda vez que tem uma garrinha, assim Nos amuletos É porque você tá, tipo Chamando o cliente Trazendo abundância pro seu negócio, né? Então aquela garrinha de ará, sabe? E tava cheio de yatai, né? Que são as barraquinhas de comida também E eu nunca vi nesses yatai, assim Também muita barraca de bebida Foi a primeira vez que eu vi tanta barraca de bebida Tinha barraca de brincadeiras também Então tinha muita gente com filho lá E, claro A própria cerimônia que tava acontecendo Existe uma cerimônia que você pode pagar E reservar antecipadamente Tá? Que é dentro do santuário mesmo Mas fora do santuário Tem as barraquinhas que vendem esses amuletos Tem vários tipos E o mais legal É que eles têm, tipo, um ritual Quando a pessoa compra Eles batem palminha Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Gravei vários Pra vocês verem E gritam, sabe? Cada lojinha tem um jeito diferente de fazer Pensei, vou comprar um pra mim também Porque eu quero levar isso pra minha casa Eu sei que vai ser um caos levar isso pra minha casa Então eu vou escolher um pequeno Eu escolhi um pequeno Mas não o menorzinho que tinha Eu escolhi um... Mais ou menos Ele tem o gatinho ninja Ele tem dois deuses, né? Dos sete da sorte Ele tem dois aqui Um que é o deus da fortuna E o outro que eu não lembro Que é o deus do quê? Que é esse aqui do cantinho Tá escondido aqui, ó E isso aqui é amarelinho, gente? É o... É o ouro É o ouro do Manic Neco Ah, tá escrito meu nome aqui, ó É, e esse aqui é o nome da loja Mas aí pensei Como eu vou levar isso pra casa? Aí eu fui No caminho de volta Eu passei numa loja de riaquen Só que, gente Era um riaquen Assim, eu nunca vi um riaquen Tão... Tão completo Sério Eu já fui em várias daissas Eu nunca vi um riaquen Tão completo Comprei isso aqui, ó Que é aqui que eu vou levar O negócio dentro E agora Eu vou fazer o quê? Eu vou terminar de arrumar minha mala Que amanhã eu saio dessa hospedagem Eu vou pra Nico Minha mala não Minhas malas Uma eu vou despachar pra casa da minha tia Outra eu vou despachar pro aeroporto de Kansai E a outra vai ficar comigo Com isso a gente encerra o dia de hoje Espero que vocês estejam gostando dessa viagem Eu vou ficando por aqui Eu ia sumir pra vocês Bye bye E até a próxima